Na natureza é normal e a todo momento está havendo confronto entre presa e predador. Dependendo da hierarquia na natureza, até grandes predadores podem virar presas. Os predadores estão adaptados. A natureza deu a eles técnicas e camuflagens, além de suporte físico para que eles possam ter facilidade na hora de caçar. Como exemplo, nós temos a camuflagem, que é excelente para aqueles predadores que utilizam de emboscadas. Mas as presas não são bestas não. Elas também têm suas formas de se defender. E uma das formas mais comuns na natureza é que uma presa avisa quando encontra um predador para que as outras presas saibam que ele está por perto. Primeiro vamos ver a algazarra que faz o balança-rabo de chapéu preto e o formigueiro de barriga preta. Vem o predador. Vamos ver a algazarra que faz o balança-rabo de chapéu preto e o formigueiro de barriga preto e o formigueiro de barriga preto. E vamos ver também que sons estranhos faz o gavião asa de telha. Quando uma jaguaterica se aproxima... Quando uma jaguaterica se aproxima... ... ... ... ... ... ... ... ... ...